Eu quero um café de banhinho, mas gostei do pessoal rapido. Eu vou comer, mas eu vou comer. Eu vou comer, mas eu vou comer. Eu não sei, né? Eu vou comer, mas, um zanzinho, mas... Eu não trago as banhete. Eu acho. Eu gosto. Eu vou ver se eu levo um dia lá. Eu levo, batente, levo sim. Eu falo. Você penetra em liberdade, sem paz do fim. Eu luto contra a tua presença quando dobras umas das raivas altas da minha alma. Como você pode me entender sendo tão denso? Como você pode me ver com apenas um olho? Você continua em frente, sempre cansável, sempre implacável, mas você não vê que a resposta está logo do lado. Eu vivo te cercando com as minhas ideias exageradas, com meus desejos longira. Mas você não pode me fuder porque já tô fudido. Você não pode me fuder porque eu já tô fudido. Você não pode me fuder porque eu já tô fudido. Você não pode me achar porque eu já tô perdido. Você não pode me ensinar porque eu já fui embora, gente. Mas se você me amar, eu me jogo nas seus braços. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL